E aí Guidane, daquele jeito né, daquele jeito tá como, o Lula roubando pra boa, no tempo de crise que o Brasil se encontra, vamo fazer a matemática rapidinho aqui, é o Paulinho de novo né, é o Paulinho de novo né, é o Paulinho de novo né Se ela cobrasse 10, percada sentada calado na pica, se ela cobrasse 10, percada sentada calado na pica, novinha da 17, já tava tudo rica, novinha lá do Elipa, já tava tudo rica As novinha das R, já tava tudo rica, de sentada, na pizza, na pizza, na puta, na pica, de sentada, na pizza, na pizza, na pizza, na pizza, na pizza E ela cobrasse 10, percada sentada calado na pica, se ela cobrasse 10, percada sentada calado na pica, as novinha da 17, já tava tudo rica Novinha do Pantanal, já estava tudo rica Ai bandido O Lula roubando pra porra, tá fora Ah cara, isso é louco, o povo é que ta falando que ele gosta do PT Não tem jeito né Nada contra as menina aqui da de graça né Vamos fazer a matemática rapidinho aqui É o Paulinho de novo né É o Paulinho de novo né É o Paulinho de novo né Se ela cobrasse 10 Mercada sentada calado na pica Se ela cobrasse 10 Mercada sentada calado na pica Novinha da 17 Já tava tudo rica As novinha lá do Elipa Já tava tudo rica As novinha das R Já tava tudo rica De sentada calado na pica Se ela cobrasse 10 Por causa da sentada calado na pica Se ela cobrasse 10 Por causa da sentada calado na pica As novinha da 17 Já tava tudo rica As novinha do Pantanal Já tava tudo rica De sentada calado na pica